Música Quem é você? Você é quem? Eu sou do campo aqui, Mica De azul Você é a mulher de vestido vermelho Não Eu? Não, você é a outra de lápis Sim, eu sou o de azul aqui Você é quem é a Mica Eu, Mica e Bela Sim Não Mas você? Não Sim Não pode Porque eu não ia ser essa, Mica Vem pra cá, Mica Tu vai pra lá Para Aí, eu venho pra frente agora Música Você, vai vai ficar certa Pela, nós vamos realmente ver a place Pelo Não é Pelo 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 Não, 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 não. Se você quer, Xi? Se eu não. Vocês escorrem a mão aqui no meio? Não é? Deixa eu e provavelmente. Ai! Ai! Obrigado.